Pessoal, bem-vindos para mais uma aula para a certificação CPADS, falando sobre o Sistema Financeiro Nacional entrando nos agentes operadores. Antes, a gente precisa entender um conceito importante que vai facilitar a vida de vocês. A gente vai entender o que são operações ativas, o que são operações passivas e o que são operações acessórias, que são operações que exatamente os operadores do Sistema Financeiro Nacional fazem. Então é importante vocês entenderem isso aqui para facilitar a vida lá na frente. Então vamos começar pelas operações ativas. Detalhe só que a gente está falando aqui dos operadores. E quem são os operadores? São bancos, são caixas, são administradores de consórcios, postos de valores, essa galera toda aqui. Então o que são operações ativas para a gente começar? São aquelas em que as instituições financeiras, ou ainda os operadores, emprestam recursos aos agentes econômicos deficitários, os tomadores de recursos. São chamadas de operações ativas, pois representam ativos na instituição, um crédito a receber. São exemplos. Então exemplos de operações ativas. Fernando, vamos explicar isso daqui melhor. Operações ativas é o seguinte, a gente viu, na primeira aula sobre o Sistema Financeiro Nacional, a gente viu que as instituições financeiras, elas são responsáveis pela intermediação financeira. O que é intermediação financeira? É basicamente a instituição financeira captando o dinheiro do agente superavitário e emprestando o deficitário. Bom, essa parte aqui, quando a gente divide em dois lados aqui, captando e emprestando, esse lado aqui em que a instituição está emprestando dinheiro, isso é uma operação ativa. É como ela vai ganhar dinheiro. Porque do outro lado, ela está só captando e inclusive ela tem que pagar esse dinheiro de volta, porque não é dela. Mas desse outro lado aqui, ela não. Ela já está remunerando seu dinheiro, porque ela vai emprestar esse dinheiro e vai receber ele de volta mediante o pagamento de juros. Então, operações ativas é quando as instituições financeiras estão emprestando dinheiro, basicamente. E quais são os exemplos de outras operações ativas aí? Aí a gente tem abertura de crédito simples e em conta corrente, que pode ser o cheque especial, desconto de títulos. Uma empresa, por exemplo, ela pode ter uma série de boletos com vencimentos futuros. E ela pode fazer a antecipação desses valores para não esperar esse tempo aí para receber. Quem vai fazer a antecipação desses títulos é uma instituição financeira. É claro que ela vai pedir um deságio para fazer isso. Ela vai cobrar juros. Mas é uma forma aí do banco, da instituição financeira, receber dinheiro de estar executando uma operação ativa. Ainda, concessão de crédito rural. É um empréstimo, só que direcionado ao empréstimo rural. Concessão de empréstimos para capital de giro. Aqui para as empresas. Capital para que elas continuem operando. Aplicações próprias em títulos e valores imobiliários. Aqui sobrou dinheiro para o banco e ele está pegando, dinheiro dele, sobrou dinheiro dele. E ele está aplicando em uma outra aplicação. Está colocando em título público federal, por exemplo. E esses juros aqui que ele vai receber é uma operação ativa, porque é um direito seu. Por que se chama operação ativa? Porque tudo isso aqui que a gente está vendo são operações em que o banco tem um crédito a receber. É um direito seu. Lá na contabilidade a gente tem o balanço patrimonial. Onde a gente tem o ativo, a gente tem o passivo e a gente tem o patrimônio líquido. A gente sabe que no ativo a gente tem os direitos. Ou seja, aquilo que a empresa tem de direito para receber. O que é a propriedade dela. A ideia aqui é a mesma. Porque são direitos aqui, um crédito a receber que o banco tem. Por isso que é uma operação ativa. Já fazendo uma ponte aqui com o próximo slide, o passivo das empresas, lá da contabilidade, é quando elas têm uma obrigação, uma dívida. Então já vão assimilando essa ideia. Ainda, depósitos interfinanceiros. Também é uma forma aqui dos bancos comerciais eles arrecadarem dinheiro. Como é que funciona? Funciona assim. Basicamente é um banco pendido em empréstimo para outro banco. E para isso ele emite um certificado de depósito interfinanceiro. É um empréstimo só que é voltado para os bancos. E ainda, operações de repasses e refinanciamentos. Então são repasses que o banco pode receber de outros bancos. E está repassando isso aqui para fazer novos empréstimos. Bem como também refazer empréstimos que já estão vigentes. E isso recebe o nome aqui de refinanciamento. E as operações passivas? Bom, eu já disse para vocês assimilarem a ideia aqui de que o passivo é uma obrigação. Se de um lado a gente tinha um banco emprestando dinheiro e ele vai receber, do outro eu falei para vocês que ele estava captando. Só que esse dinheiro que ele capta não é dele. Ele tem que pagar de volta. É uma obrigação que ele tem de pagar o que ele pegou emprestado. Por isso que se chama de passivo. Porque é uma obrigação para o banco. Então vamos ler a definição aí para ficar mais fácil. Nas operações passivas, as instituições financeiras captam recursos dos agentes econômicos superavitários. São chamados de operações passivas ou de captação, pois representam passivos da instituição. Uma obrigação. E aí quais são os exemplos? O principal dos bancos comerciais é o depósito à vista. Seja de pessoa física ou jurídica. Depósito à vista é a famosa conta corrente. Que é aquele dinheiro que a gente coloca na conta corrente e ele não tem um prazo. Eu posso resgatar ele a qualquer momento. Depósito a prazo. Aí já é aquele tipo de aplicação financeira. Onde eu coloco o meu dinheiro, estou passando ele para o banco e ele vai ficar aplicado em um determinado investimento. Esse investimento vai ter um prazo. Durante o prazo, via de regra, eu não posso receber esse dinheiro de volta. Porque tem que cumprir esse prazo. Depósito à vista não tem prazo. Depósito a prazo tem prazo. Depósitos em caderneta de poupança. Obligações contraídas no país e no exterior relativas a repasses e refinanciamentos. E emissões de certificados de depósito interfinanceiros. Cuidado para eu não confundir. Perceba que a gente tem depósito interfinanceiro nas operações ativas e também nas passivas. O que muda? Muda o seguinte. Quando eu estou com uma operação ativa, eu estou dando um empréstimo para outra instituição financeira. Na verdade, é outra instituição que está emitindo o CDI para mim, o Certificado de Depósito Interfinanceiro. O contrário acontece quando eu estou pegando dinheiro emprestado. Se eu estou pegando dinheiro emprestado com outra instituição financeira, trata-se de uma operação passiva. Então tem que ver qual é o lado que está acontecendo. Bom, operações ativas e passivas são essas. Uma ele está captando e outra ele está emprestando. Mas além dessas operações, os bancos também executam uma série de outras atividades. Tanto é que a gente viu que as duas funções básicas que o Sistema Financeiro Nacional promete, que ele permite, uma delas era a intermediação financeira, e a outra era a prestação de serviços e gerenciamento de recursos. Aqui a gente não está fazendo a intermediação financeira, então a gente não está falando de operações ativas ou passivas. Mas são as operações acessórias, aonde não acontece a intermediação financeira. São serviços que o banco possibilita para as pessoas de maneira geral. Acho que eu dei uma batida e no microfone se considere. Vamos lá. São situações em que as instituições financeiras atuam como prestadoras de serviços. Nessas operações, as instituições são remuneradas por meio de tarifas e não por meio de juros. São exemplos, operações de câmbio, custódia de valores, prestação de fianças e outras garantias, e administração de fundos de investimentos. Ainda tem uma série de outras funções. Galera, qual que é o ponto? Aqui era só vocês entenderem o que é uma operação passiva ativa e o que é uma operação acessória. Agora, conforme a gente for estudando as instituições do Sistema Financeiro Nacional, a gente vai ver que determinadas instituições podem fazer tais operações ativas e não podem fazer tais operações passivas. A gente vai ver o que cada instituição pode ou não fazer. Daí eu explico individualizado o que seria cada aplicação, de maneira melhor. Aqui é só para vocês entenderem que a gente tem essas operações ativas, passivas e acessórias e vocês já pegarem o contexto do que a gente está falando. Tá bom? Até uma próxima aula.